Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal F1337 O Major começou junto do Major, pacotes de lembrança que nos possibilitam ganhar itens caros e raros Porém, mais uma vez, a Valve nos decepcionou Vamos lá galera, a última caixa Começou o Major mais aguardado da história do CSGO E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas E o Maca 47, a Arabesca Dourada e especial times brasileiros classificados para o Major Rio Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022 Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Ó, para quem não entende como funciona Eu tenho 33 fichas, porque eu já comprei algumas Para comprar fichas, muito simples Você vem aqui, ó, cada ficha é 15 reais É sim caro, vou comprar mais 20 Beleza Acho que dá para comprar mais 10, talvez 10 não dá Tem que comprar mais 9, certinho Beleza Próximo passo é ativar as fichas Pronto, agora eu tenho aqui 62 fichas O que eu faço? Bem, eu clico aqui em resgatar Ele vai me dar todas as partidas do Major No caso, eu vou resgatar aqui Dessa partida entre Imperial e Noviseta Por que, rapaziada? A partida aconteceu na Mirage E a coleção da Mirage nos permite ganhar A AWP Desert Hydra Que é uma skin extremamente rara, extremamente cara Se eu optasse, por exemplo, em pegar Ahn Aqui, da partida entre Outsiders e HC Eu teria, no caso Eu vou pegar uma aqui só para mostrar para vocês Minha melhor chance seria uma M4-1S obra-prima Que não é tão cara, né Quanto uma WP Desert Hydra Então, eu vou abrir essa daqui só para gastar já O que pensou em M4-1S obra-prima, mano? Vamos ver Perfeito Vamos terminar de comprar aqui E aí, antes de abrir Eu explico para vocês qual é a minha decepção com a Valve Na verdade, qual que é a decepção da comunidade com a Valve O que esperávamos que voltasse nesse Major Algo que não aconteceu, enfim Terminando de comprar, eu falo sobre Para vocês, um estralar de dedos Meu, sumiu Pronto, ó Tudo safe Pacotes de lembranças Rio 2022 Nosso objetivo AWP Desert Hydra E aí, pode vir Factory New Minimum Aware Field Tested Fall Warn Battle Scar Para explicar O que decepcionou a todos nós A comunidade inteira de CSGO Skins Eu vou abrir aqui o primeiro pacote de lembrança Para usar, né Uma skin como exemplo Enfim Vocês podem notar, né Por ser uma skin Souvenir Ela tem um adesivo ali da 9Z Um adesivo da Imperial Um adesivo do Major, né Da organizadora Intel Extreme Masters E esse é o Rio 2022 E um adesivo da Mirage Esse adesivo do mapa Ele não existia Até o Major de novembro do ano passado O Major Stoke Home Antes, ao invés do adesivo do mapa Tínhamos o adesivo da assinatura Que algum jogador da partida No caso, o jogador Que foi o MVP do round Que você dropou o pacote de lembrança Pode parecer confuso Mas é que antes Não existiam essas fichas Você não conseguia comprar Os pacotes de lembrança Direto da Valve E você não tinha essa opção De comprar fichas E usar as fichas Para resgatar esses pacotes Não Você dropava o pacote De maneira aleatória Assistindo o Major E os pacotes dropavam No final de cada round E aí O que definia A assinatura do jogador Que vinha na WP Souvenir Era quem foi o MVP Do round Que o pacote de lembrança Foi dropado Fez sentido? Não Tipo assim Vamos supor que você estava lá Assistindo em 2016 O Major O segundo Major de 2016 O Major que afinal foi Entre SK e Liquid Último mapa Cubblestone Vamos supor que no round Que o Fallen Foi o MVP Você dropou um pacote De lembrança Nesse pacote de lembrança Você iria dropar uma skin Com a assinatura do Fallen Adesivo da Liquid Da SK E do torneio da época Então os pacotes de lembrança Eram muito mais raros Isso explica o motivo De existirem apenas 114 AWPs Dragon Lore Souvenir No mundo Isso em mais de 10 anos De CSGO Tudo bem A Dragon Lore foi lançada Em 2014 Mas a Desert Hydra Que foi lançada Em setembro do ano passado Já existem Em Souvenir Quase 2 mil Porra Tudo isso Agora com esse Major Ultrapassará 2 mil Facilmente Enfim Ainda assim interessante Né A Desert Hydra Souvenir Factory New Não é tão cara Quanto a Dragon Lore Souvenir Factory New Dragon Lore Souvenir Factory New Mais de 100 mil dólares A Desert Hydra Num momento 2.700 dólares Então Tá cara Bem cara E mano De verdade A Valve até poderia Manter esse sistema De fichas Mas Eu acho que ela poderia Tipo Facilmente Permitir que Além de escolher a partida Escolher esse sistema Mas também O round Né E aí Enfim Voltar com as skins Souvenirs Assinadas Por jogadores Vamos abrir né Vamos lá Fé Scout Scout Beleza Novamente Mano É muito difícil Pacote de lembrança Não tem Faca Por exemplo Mas a probabilidade De você ganhar Uma Desert Hydra É muito Muito difícil Eu acho que Até menor Do que ganhar Uma faca Cara É bem impossível Eu na vida Já abri Mais de 300 Pacotes de lembrança E nunca ganhei nada Tipo Absolutamente nada Mas Vamos lá Vamos pra cima Inclusive Tem alguém que tá vindo Desse vídeo aí Que vai pro Major Ou foi para o Major Quero ver alguém Levantar uma placa Lá no meio da transmissão Falando Do cachorro 1337 Me dá uma skin Quem fizer isso Põe o rouba Do Instagram No cartaz Que eu chamo Lá e dou Isso não é ideia Não Mas só pro primeiro Só pro primeiro Que fizer isso Rapaz Tudo bem Estamos no começo Estamos no começo Mas Nossa Que bosta Estamos no começo Mas Já Estou ficando assustado Eu só queria uma upzinha Mano Uma upzinha Nossa Seria muito safe E uma CZ Só pra lembrar Que Por serem Itens Souvenirs Itens de lembrança Você não consegue Fazer contrato de troca Então Eu não consigo Não tenho opção De colocar Num contrato de troca Posso vender Trocar É normal Mas Não dá pra fazer Contrato de troca De nenhum item Souvenirs Não dá pra pegar Por exemplo Sei lá 10 10 MP5 Pra conseguir uma Dessa Enfim Souvenirs Isso não existe Vamos na fé Aqui das caixas E amém Aí a do alberetas Mano É que minha caixa É muito zicada Tá ligado Minha caixa é muito zicada Então eu meio que Eu já sei Que não ganharei nada Mesmo assim Vamos na fé Não tem bastante ainda Esse é o lado bom O que vier agora Não fica pra mim Acho que ninguém quer Né? Acho que ninguém quer Essa revista Não tá seis O que vier agora É do pai O que vier agora Não sorteio pra ninguém O que vier agora É do pai Eu não quero não O que vier agora Vindo por 10 reais Na Steam Eu não poderia anunciar Isso por 3 Ninguém compraria Não quero não Traz aquele Eu não quero Ai mano Gravar um drop épico desse Eu queria Uma vez na vida Ter essa possibilidade Não dá Não dá Não dá Eu sou muito azarado Poucas vezes eu tive Drops interessantes Vou fazer um bug aqui Eu não quero nem ver O que veio Eu não quero nem Ver o que veio Mas eu já sei Só pelo som Que é um item ruim Aí eu tô falando Só pelo som eu sei Rapaziada Só pelo som Eu falo qual item Não qual item Mas qual a raridade Do item Aqui um item Raridade básica Cinza Óbvio Aqui agora Mesma coisa Eu falo Eu sei O som do estudo A mesma coisa Quando vier algo Melhorzinho Eu mostro pra vocês Mesma coisa Vamos abrir uma normal Pra des-zicar Maluco Ó O bagulho é o seguinte Já que o pacote De lembrança É da Mireige A gente faz isso A gente abre a caixa Abre o pacote Dá o comando The Underline Mireige A caixa foi aberta Ela não cancela Ela foi aberta O mapa da Mireige Tá sendo carregado É uma macumba Como é esse E se eu abrir um No mapa da Mireige Talvez assim melhore Talvez Sei lá Talvez esse seja um esquema Não Meu filho Eu não vou comprar mais Eu vou abrir esses daqui Se vier Veio Se não vier Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Uma rápida Acelerada Pô Eu não ganhei um item azul Tá ligado Eu não ganhei um item azul Que seja Gente do céu Olha isso Azul claro Mas azul claro Não muda Eu não ganhei nenhuma Uma USP dessa Nenhuma USP dessa Que seja É a última Vamos lá galera A última caixa Caraca Caraca mano O cara ganhou mesmo Tio Você é louco Filho da puta Deu brincadeira Falando sério Vamos abrir agora Nossa última caixa Ai Será que na última Não Ai 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 Previsível né E é isso aí manos Dessa vez não foi Mas vamos fazer o seguinte Com muito 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 like Nesse vídeo Muita inscrição Também Preciso da inscrição De vocês Eu gravo mais um vídeo Abrindo 150 Vai ser caro Bem caro Assim vai dar Mano Papo de 2.200 reais Mas posso tentar Vai que a gente consegue E é isso aí manos Se inscreva no canal geral Tenho o sonho de bater Um milhão de inscritos Falta pouco Ao mesmo tempo não falta Mas enfim Se inscreva no canal É muito importante pra mim E é isso aí rapaziada Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachão 1337 Falou E é isso aí